Queridos amigos e irmãos, estamos refletindo sobre os discursos, as homelias do Papa, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude. O Papa Francisco, na noite de quinta-feira, 25 de julho, na festa de acolhida dos jovens da 28ª Jornada Mundial da Juventude, saudou os jovens dizendo Vejo em vocês a beleza do rosto jovem de Cristo e meu coração se enche de alegria. E lembrou as palavras do bem-aventurado João Paulo II aos jovens em Buenos Aires em 1987. Tenho muita esperança em vocês. Espero, sobretudo, que renovem a fidelidade de vocês a Jesus Cristo e a sua cruz redentora. Em seguida, o Papa pediu um minuto de silêncio e convidou a rezar pela jovem francesa Sophie, que perdeu a vida na Guaiana Francesa, pelos outros feridos e pelos familiares. Ao dirigir, pois, seu olhar para a grande multidão dos jovens vindos de todos os continentes, ele disse Normalmente vocês estão distantes não somente do ponto de vista geográfico, mas também do ponto de vista existencial, cultural, social, humano. Mas hoje vocês estão aqui, ou melhor, hoje estamos aqui, juntos, unidos para partilhar a fé e a alegria do encontro com Cristo, de ser seus discípulos. E o Rio, nesta semana, disse o Papa, se torna o centro da igreja, o seu coração vivo e jovem, Pois vocês a responderam com generosidade e coragem ao convite que Jesus lhes fez de permanecerem com ele, de serem seus amigos. Olhando depois para o mar, para a praia e para os jovens, o Papa Francisco lembrou o momento em que Jesus chamou os primeiros discípulos a segui-lo nas margens do lago de Tiberíades. E disse aos jovens, Hoje, Jesus ainda pergunta, Você quer ser meu discípulo? Você quer ser meu amigo? Você quer ser testemunha do meu evangelho? No coração do ano da fé, estas perguntas nos convidam a renovar o nosso compromisso de cristãos. Suas famílias e comunidades locais, disse o Papa, transmitiram a vocês o grande dom da fé. Cristo cresceu para em vocês. Hoje, disse o Papa, eu vim para lhes confirmar nesta fé. A fé no Cristo vivo que mora dentro de vocês. Mas vim também para ser confirmado pelo entusiasmo da fé de vocês. Que imagem muito bonita, não? O Papa tem consciência que ele confirma, mas ele também precisa da fé de todos nós para o seu ministério. A saudação do Papa não se dirigiu apenas aos jovens presentes no Rio de Janeiro, mas também aos que, nas várias partes do mundo, estavam conectados através do rádio, da televisão, da internet, para viver juntos aquele momento na alegria, na amizade, na fé. E disse, Tenha na certeza, O meu coração de pastor abraça a todos com afeto universal. O Cristo Redentor do alto da montanha do Corcovado lhes acolhe na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Partindo, pois, do texto da transfiguração de Jesus conforme o Evangelho de Lucas, O Papa Francisco convidou os jovens a repetir as palavras do apóstolo Pedro, É bom estarmos aqui. E disse, Para todos nós, hoje, é bom estarmos aqui juntos, unidos em torno de Jesus. É ele que nos acolhe e se faz presente em meio a nós aqui no Rio. Mas, no Evangelho, continuou o Papa, escutamos também as palavras de Deus Pai. Este é o meu filho, o eleito, escutai-o. Então, se por um lado é Jesus que nos acolhe, também, por outro lado, nós devemos acolhê-lo, ficar à escuta da sua palavra, pois, é justamente acolhendo a Jesus Cristo, palavra encarnada pelo Espírito Santo, que somos transformados, iluminados, e o caminho também fica mais claro, de tal modo que nós podemos crescer e criar asas de esperança para caminharmos com alegria. E o Papa, ao perguntar o que era necessário fazer, ele usou aquela frase que correu pelo Brasil todo durante a preguinação da cruz, ele disse bote fé. O que quer dizer, explicou o Papa, esta palavra bote fé? Quando se prepara um bom prato e vê que falta o sal, você, então, bota o sal. Falta o azeite, então, bota o azeite. Botar, ou seja, colocar, derramar. É assim também na nossa vida, disse o Papa. Se queremos que ela tenha realmente sentido e plenitude, como vocês mesmos desejam e merecem, disse o Papa, digo a cada um e a cada uma de vocês, bote fé e a vida terá um sabor novo, terá uma bússola que indica a direção. Bote esperança e todos os seus dias serão iluminados e o seu horizonte já não será escuro, mas luminoso. Bote amor e a sua existência será como uma casa construída sobre a rocha. O seu caminho será alegre porque encontrará muitos amigos que caminham com você. E o Papa aí convidou os jovens a repetir, bote fé, bote esperança, bote amor. E quem pode nos dar tudo isso, disse o Papa, é Jesus Cristo, pois o Pai nos diz, este é o meu filho, o eleito escutaio. Jesus é aquele que nos traz a Deus e que nos leva a Deus. Com ele toda a nossa vida se transforma, se renova e nós podemos olhar a realidade com novos olhos a partir da perspectiva de Jesus e com os seus olhos. Por isso, o Papa disse aos jovens, hoje lhes digo com força, bote Cristo na sua vida e você encontrará um amigo em quem sempre confiar. E repetiu de novo, bote Cristo e você verá crescer as asas da esperança para percorrer com alegria o caminho do futuro. E de novo, repetiu o Papa, bote Cristo e a sua vida ficará cheia do seu amor, será uma vida fecunda. Imagem muito bonita, estas que o Papa usa de fácil compreensão e que anima no coração de todos. Em seguida, ele perguntou, em quem depositamos a nossa confiança? em nós mesmos? Nas coisas? Ou em Jesus? Sentimos-nos tentados a colocar a nós mesmos no centro, a crer que somos somente nós que construímos a nossa vida ou que ela se encha de felicidade com o possuir, com o dinheiro, com o poder. Mas não é assim. É verdade, o ter, o dinheiro, o poder, o poder, podem gerar um momento de embriaguez, a ilusão de ser feliz. Mas, no fim de contas, são eles que nos possuem e nos levam a querer ter sempre mais, a nunca estar saciados. Por isso que aí o Papa de novo disse aos jovens, bote Cristo na sua vida, deposite nele a sua confiança e você nunca se decepcionará. O Papa lembrou aos jovens que a fé realiza na nossa vida uma revolução que podíamos chamar copernicana, porque nos tira do centro e restitui este centro a Deus. A fé nos emerge no seu amor que nos dá segurança, força e esperança. Aparentemente, não muda nada, mas no mais íntimo de nós mesmos, diz o Papa, tudo muda. No nosso coração habita a paz, a mansidão, a ternura, a coragem, a serenidade, a alegria que são os frutos do Espírito Santo e a nossa existência se transforma. O nosso modo de pensar e agir se renova. Torna-se o modo de pensar e de agir de Jesus, de Deus. No ano da fé, disse o Papa, esta jornada mundial da juventude é justamente um dom que nos é oferecido para ficarmos ainda mais perto de Jesus para ser seus discípulos e seus missionários para deixar que Ele renove a nossa vida. E já concluindo, o Papa disse querido jovem, é, bote Cristo, Ele lhe espera na palavra, escute-o com atenção e o seu coração será inflamado pela sua presença. Bote Cristo, Ele lhe acolhe no sacramento do perdão para curar com a sua misericórdia as feridas do pecado. Não tenha medo de pedir perdão a Deus, Ele nunca se cansa de nos perdoar como um Pai que nos ama. Deus é pura misericórdia. Bote fé, continuou o Papa, Ele lhe espera no encontro com a sua carne na Eucaristia, sacramento da sua presença, do seu sacrifício de amor. Ele o espera na humanidade de tantos jovens que vão lhe enriquecer com a sua amizade, lhe encorajar com o seu testemunho de fé, lhe ensinar a linguagem da caridade, da bondade, do serviço. Você também, querido jovem, pode ser uma testemunha jubilosa do seu amor, uma testemunha corajosa do seu Evangelho para levar a este nosso mundo um pouco de luz. Terminou dizendo com Maria, queremos ser discípulos e missionários, como ela, queremos dizer sim a Deus. Peçamos ao seu coração de mãe que interceda por nós para que os nossos corações estejam disponíveis para amar a Jesus e fazê-lo amar. Ele está esperando por nós e conta conosco. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.